Música Lote número 24, Fox 1000, 2009 e 9 em leilão 8.600 reais na oferta, quem dá mais 8.600 eu tenho A oferta por enquanto, não mais 8.800, 8.800 oferta por enquanto 9.000, 9.000 reais eu tenho em oferta, 9.200 eu tenho 9.200, ou 4.600 eu tenho, 9.600 oferta por enquanto Não mais, 9.600 eu tenho de oferta, 9.600 eu tenho de oferta E se não mais, estou pegando com 10.000, 10.000 reais eu tenho de oferta 10.200 eu tenho, 10.400 também, 10.400 eu tenho de oferta 10.400 e 6 de oferta, 10.800 eu tenho 10.800 eu tenho, é a maior oferta por enquanto Não mais, 10.800 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma, 10.800 eu tenho de oferta por enquanto 10.800 eu tenho E se não mais, 11.000, 11.000 reais eu tenho Vou vender, dole uma, 11.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender, dole duas, 11.000 reais, a maior oferta é Venda, lá, 46 de leão, olha o caminhão Volvo FH 12 420, 4x2, 2004, 4, 80.000 reais eu tenho de oferta Quem dá mais, 80.800 eu tenho A oferta por enquanto, não mais, 80.000 reais eu tenho de oferta É o lote número 46 da terra, 80.000 reais eu tenho E se não mais eu vou vender, dole uma 80.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender, dole duas 80.000 reais, a maior oferta E se não mais, é venda Lote número 48 em leilão Olha o caminhão na tela Tá aí Volkswagen 1060 1515 É sinistro, tem o crivo de sinistro no documento 107.000 reais eu tenho de oferta Quem dá mais, 107 eu tenho A maior oferta por enquanto, não mais 107.000 reais eu tenho de oferta 109, 109.000 reais eu tenho por enquanto Quem dá mais, 111, 111.000 reais e 13 113.000 reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais, 113.000 reais eu tenho de oferta 113.000 eu tenho, 115.000 a maior oferta por enquanto Quem dá mais, 117.000 reais eu tenho de oferta por enquanto A maior oferta por enquanto, olha o caminhão Volkswagen 1060 1515 em leilão 119.000 a maior oferta por enquanto Quem dá mais, 119.000 a maior oferta por enquanto, quem dá mais 121.000 a maior oferta por enquanto Não mais, 121.000 reais e 3 129.000 reais e 121.000 reais eu tenho de oferta É o lote número 48 em leilão Olha o caminhão Volkswagen 1060 1515 em leilão 123.000 reais eu tenho de oferta Não mais, 123 eu tenho 123.000 reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole uma R$123 mil eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas É R$123 e cinco R$125 mil eu tenho e vou vender Dole uma R$125 mil eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas É R$125 mil reais E se não mais É venda Lote número 81 Em leilão ou no vivace 1.0 R$13 e 14 Em leilão Está na tela Está aí oferta R$18 mil e quatro seis eu tenho R$18 mil e seiscentos Oferta quem dá mais R$18 mil e seiscentos eu tenho de oferta Quatro porteiro vivace R$13 e 14 em leilão R$18 mil e dezenove mil R$19 mil eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais R$19 mil eu tenho Há uma oferta por enquanto Não mais R$19 mil eu tenho de oferta R$19 mil eu tenho E R$19 mil eu tenho e vou vender Dole uma R$19 mil eu tenho de oferta por enquanto R$19 mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas R$19 mil e duzentos reais E se não mais É venda Sem licitante Sem licitante Lote número noventa e nove Cienessense Um ponto seis Doze e treze Empregão Está na tela Eu tenho uma oferta de R$16 mil e seiscentos A oferta por enquanto R$16 e seis eu tenho R$17 mil e quatro e seis agora R$17 mil e seiscentos eu tenho por enquanto R$17 mil e duzentos R$19 mil e duzentos eu tenho por enquanto R$19 mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto R$19 mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto R$19 mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto 21,8 eu tenho por enquanto 21,8, 22 mil, 22 mil reais é oferta por enquanto 22,2, 22,2, 22,2 é de São Belondres, 22,2 eu tenho do Bilalincar, 22,2 eu tenho, e autorizou vendo, do Lima, 22,4 eu vou vender, do Lima, 22,4 eu tenho por enquanto 22,4 oferta, e se não mais eu vou vender, do Lima, 22,6, está indo para a Goiânia, 22,6 eu tenho e vou vender, do Lima e duas, e 22,6 reais, se ninguém mais, 22,6, vendido, lote número 100, empregão, Sandero, 14,15, está na tela, está aí o Sandero, eu tenho uma oferta de 16,8 reais, a oferta por enquanto, é de Black River, 16,8 eu tenho, 16,8, 17 mil, 17 mil reais a oferta por enquanto, 17 mil, 17 mil reais eu tenho, e quem dá mais, é o lote número 100, empregão, Sandero, 14,15, 17 mil reais eu tenho do Frank de São Gonçalo, 17 mil reais a oferta por enquanto, 17, do Lima, quem dá mais, 17 mil reais a maior oferta por enquanto, 17 mil, 17 mil reais eu tenho mesmo, 17 mil reais a oferta, 17, e 200 agora, 17,2 eu tenho, 17,2 eu tenho, 17,2 eu tenho, 17,2 eu tenho, e autorizou eu vou vender, Sandero, 14,15, é o lote número 100, 17,4 eu vou vender, do Lima, 17,400 eu tenho por enquanto, 17,4 a oferta, e se não mais eu vou vender, do Lima e duas, e 17 mil e quatrocentos reais, se ninguém mais, vendido, vendido, lote número 103 da tela, Fiesta 1.6, 12,13, 18 mil e duzentos reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 8 e 2 eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais, 18 e 200 eu tenho, e 4 e 6 eu tenho, 18 mil e seis, por enquanto, é a maior oferta, e esta 1.6, Flex 12,13, 18 mil e seis eu tenho, e vou vender, do Lima, 19,2 e 4 eu tenho, e vou vender, do Lima, 19 mil e quatrocentos reais eu tenho de oferta, E se não mais, eu vou vender, e 8, 19,8 eu tenho e vou vender, do Lima, 19 mil e oito, e se não mais, de 20 mil, 20 mil reais eu tenho de oferta, do Lima, 20 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais eu vou vender, e duzentos, 20 mil e duzentos eu tenho e vou vender, do Lima, 20 mil e dos santos eu tenho de oferta, E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte mil e duzentos reais É venda